Rainha Elizabeth vai tomar vacina da Pfizer. Segundo informações, a Rainha Elizabeth e seu marido vão tomar a vacina para a Covid-19 e vão informar o povo britânico que tomaram, para que o povo tome coragem e também se vacine. Bela atitude da Rainha. Parabéns. É assim que uma chefe de Estado se comporta.